fala pessoal esse é o eduardo sanzo canal dia de garipo dia de garipo de hoje é vamos dar sequência ao vídeo lá deus defeitinho um errinho ali mas tudo bem vamos tentar fazer mais sério nossa caveira está aqui a gente abrir ela e ver quanto é que tem dinheiro aqui dentro estamos loucos estamos no prejuízo gastamos muito como já falei o facebook pra mim para revender eu nunca dei boa nunca 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 foi legal nunca foi pegar coisa cara com o prêmio na empolgação e chegar e não consegui vender mas é isso aí vamos lá para os itens vou deixar o mais top final sempre assim né olha este carinha esse aqui é ele não é articulado tá esse aqui é 2014 tô ruim dos olhos aqui da vista mas eu acho que essa faixa aí 2004 2014 2007 não vou conseguir ler que é o tamanzinho ali né bonitão né outro eu vou tentar separar aqui também eu sou péssimo nesses brinquedos bonecos eu não sei quem que é vilão não sei quem que é mocinho não sei quem que é quem esse aqui é que ele roubou esse é mocinho tá se você sabe quem que é os mocinho quem que é os vilão fala aí pra mim esse eu acho que é vilão esse eu acho que é mocinho também aqui tem uma datinha nele ó todos originais tá lucasfilme esse aqui esse aqui é de 2014 2014 esse vai ficar por último esse tá esse aqui é meu velho aluno e esse eu sei quem que é vilão da it vader o chefe da galera ele fala assim para não sei quem né eu sou seu pai essa frase foi muito usada aqui em casa já para galera para as crianças outro uma datinha também é top não é articulado é uma pecinha aí rígida né dura é uma borracha original também tem a data ali todo vamos ver esse aqui acho esse estou na dúvida mocinho ou vilão me diz aí galera mocinho ou vilão me fala o nome desses caras também eu sou péssimo nisso eu tenho que aprender essa galera vou ter que assistir esses filmes esses filmes eu vim dizer que é gigante né é gigante vamos falar do vilão aqui acho que é vilão não acho que é mocinho né eu acho que é mocinho né que eles precisam até os mocinhos precisa ter um exército né uma galera equipada né então vai aqui pro lado dos mocinhos esse aqui chubaca chubaca mocinho também é o herói da parada eu acho que é um dos não ele não é o principal mas é um dos principais é o mais icônico ali da galera né com uma besta aqui top né também lucas filme 2007 outra peça interessante e esse bichinho aqui acho que é mocinho bonitinho né olha o tamanho dele o que carinha desse tamanho com uma carinha de fofinho vai fazer em umas batalhas dessas no universo sei lá eu não vai atrapalhar os outros uma lança ainda né uma lança na mão o que que vai fazer com uma lança na mão numa guerra aonde o cara usa um bastão a laser né os caras tem mais tralhadora e esse aqui é um robô né eu tenho outras tecnologias aí que lançam não sei o que lá o chubaca tá meio ultrapassadinho também né gente tá meio acho que ele pega umas arminhas dos carinhas que morrem olha aqui ó esse aqui já tá equipadão ó acho que é uma jato aqui nas costas dele então o que que ele vai fazer ali né não sei não vou ter que assistir esse filme vou ter que assistir pra saber o que que esse cara faz esse filme com essa lança e ó ao meu ver articuladinho esse aqui o único articulado dessa galera tá ó o único ó todo articuladinho perninha sai o capacete ao meu ver esse aqui já é rasbro tá esse é rasbro esse não é lucas filme nossa muito massa né isso aqui é mas é vilão então acho que estamos com o time aí mais forte pro lado dos mocinhos né para aí garoto parou consegui fazer o pará então mocinhos pra cá tem algum errado aqui? você acha que tem algum que tá errado não cara esse robô o ursinho é do lado do vilão não a minha opinião é esse mocinho vilão três vilão quatro mocinhos vamos ganhar fácil né vamos ganhar fácil essa batalha aí beleza? então deixa nos comentários dá um ursinho pra gente aí pra entender melhor esse filme eu tenho os filmes originais lá tá lá na loja coisa top tem que assistir tem que tomar um DVD tem nem DVD mais e aí agora vamos para pega aqui o foco vamos agora descobrir o que tem aqui dentro dessa caveira quanto em dinheiro tem aqui dentro? vamos ver abrir quanto você acha que tem? quanto você falou? se acertou deixa aí nos comentários se você acertou ou não ó como já falei também vamos estar trabalhando com a Shopee agora tá? vamos deixar o link aí na descrição abaixo sai daí carinha não pensa aí a moeda cadê? cara a caveirinha o cofrezinho aqui é muito legal diferente diferenciado olha só acho que já viram né vai acabar com a surpresa 10 centavos essa de 2002 vamos ver talvez até para o nosso coleção 10 centavos 2002 é 10 centavos de 2005 a galera fala assim o que importa a data é 10 centavos do mesmo jeito às vezes não às vezes tem uma moedinha rara vai ficar mais papo né olhando 10 centavos só de 5 ó vai ficar legal ficou legal? parece que tá de raibã né legal gostei não vai parar beleza pessoal 10 centavos vamos dar um desconto aí para a galera que acertou um brindezinho também vamos ver deixa eu escolher um brinde de 10 reais os 5 primeiros que acertarem lá sabe os comentários os comentários que já viu as horas se for comentado então os 5 primeiros que acertaram lá nos comentários do outro vídeo que onde foi mostrada a caveira aqui vai ganhar um brinde de 10 reais cada um tem muita coisinha boa de 10 reais ali galera muita coisinha boa na Shopee também vamos estar ali com nossa lojinha na Shopee descrição vou deixar os links ali para vocês acompanharem a gente beleza? por enquanto é caiu o carinho aqui por enquanto é isso aí e vamos ver o que vai dar né legal curto muito Star Wars e quem curte também deixa o like aí beleza? valeu